Como que você aprendeu isso, cara, esse mostrar? Porque é algo que não você aprende na academia, entendeu? Isso aí é o seguinte, você tem que fazer aulas de poses, né? Normalmente atletas mais velhos, assim, vai passando, ou às vezes algum coach de pose mesmo, e é uma coisa que você tem que ir treinando, 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 vira hábito. Eu ainda tenho dificuldade, muita, e eu ainda tô fazendo aulas de poses, porque por profissional é muito séria essa parada. Que na aula de pose, irmão? Cara, assim, por exemplo, você pega um atleta que já se aposentou, que competiu muito, ele tem um puto no know-how pra te passar. Pode crer. Entendeu? Ou às vezes um cara que já foi, nem foi atleta, mas ele foi coach de atleta. Ele tem uma visão muito grande, ou o cara fez curso de arbitragem, e ele vai e te passa, posiciona aqui, que tem uma posição certa pra você ficar, pra você mostrar o seu melhor. Você tem que mostrar o que você tem de melhor, no palco escondeu o que você tem de pior. É aí que tá a parada, tá ligado? Entendi. Então tem umas posições que são melhores pra você, que não é melhor pros outros. Exatamente. Cada um é um perfil biológico diferente. Às vezes eu tenho, pô, o peitoral bom, o braço bom, mas às vezes tal músculo não é mais legal. Então na pose eu tento enfatizar máximo o que eu tenho de melhor e tentar esconder os meus defeitos. Qual que é o teu forte? Cara, meu forte é peitoral. Peitoral é bem forte. E os braços? Os braços. Então os homens aí já é. Caralho, isso aí, meu irmão. Isso aí, com as batatas. O cara que deve ficar puto com ele é o tatuador. Ele fala, caralho, vai dar uma tatuagem nesse breto. Bom, então, ó, pra você ver, né? Se você for ver os atletas profissionais top, ninguém tem tatuagem, né? Porque isso aqui é uma coisa que te fode no ar do palco, tá ligado? Entendi. Porque te esconde toda... Pô, olha o meu braço sem tinta e olha isso, entendeu? É verdade. Então, pra você ver como eu era moleque, eu nem... Porra, foda-se, não queria competir. Tô todo tatuado. Se fosse hoje, já não faria, pensando no palco, entendeu? Pode crer. Porque aí os atletas mesmo, tipo assim, então, amigo meu que atleta, ele fala, mano, você já viu o dono de Ferrari colocar adesivo no carro? Tá ligado? Entendi. Você vai dar uma Ferrari e você põe um adesivo ali, não. Se for fazer sua caçol, tem aqui, né? Você não ia se dar pra colocar alguma coisa. Não, mas é uma parada que esconde muito, entendeu? Daí fica, pô, fica estranho. Mesmo com a tinta, com aquela óleo? Tem uma tinta hoje que meio que esconde um pouco a tatuagem, mas não é normal, não é normal, natural. Mas eu curto tatu pra caralho. E quando na época eu não ia querer ser atleta, eu falei, pô, mas hoje é um bagulho que atrapalha um pouco. O que os juízes falaram no Arnold sobre as suas tatuagens, por exemplo? Então, no Arnold falaram nada. Você pode ter tatuagem, não é que você não pode. Até com outras regras. Mas é assim, é considerado uma disformidade de pele. Se você estiver empatado com uma pessoa, se esses dois estão pau a pau, o cara que não tiver, ele vai levar. Entendi. Então você tem que subir melhor que todo mundo. Então tu já entra fudido. Eu já entro sabendo que eu vou ter que ser melhor que todo mundo, eu não posso deixar dúvida. Pode crer, mano. Não posso deixar dúvida. Você sabe o que eles analisam assim? Tipo, você falou pra gente que é... Quais são os critérios? Simetria, que é o lado esquerdo ser igual ao lado direito, você não pode ter um braço marcar o outro, uma perna marcar o outro, você tem que ser simétrico. Você tem que ser proporcional, o seu tronco tem que ser proporcional aos seus membros inferiores. Tão forte quanto as pernas. Você não pode ter um tronco gigante, uma perninha fina ou o contrário. Volume e definição. Você não pode ser muito grande, mas tá inchado, roliço. E também você não pode ser muito definido e tá pequeno. Então você tem que ser grande e definido. Sacou? Então é todo esse relacionamento. E são treinos diferentes pra definir e pra inchar, não são? Não, na verdade não. Treino é treino, tá ligado? Porque vai mudar a história de dieta.